Alô meu amigo, minha amiga e você também visitante aqui do canal Portal Rodoviário Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom pessoal, é infelizmente uma notícia muito triste, uma tragédia Um caminhoneiro de idade e nome não divulgados ainda Ele veio a óbito no local após a carreta que ele dirigia, tombar e pegar fogo Ela estava carregada de botijões de gás e o acidente aconteceu lá em Nova Laranjeiras, na região central do Paraná Esse acidente aconteceu agora de manhã, hoje sábado, dia 30 E por conta do acidente, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada Mas na parte da manhã ainda foi liberada no sistema pareciga Um morador que mora próximo ao local, ele gravou alguns vídeos que vocês vão ver aí na frente Com o áudio original, que mostra todo o incêndio que aconteceu nesse caminhão Infelizmente, depois do caminhão resfriado, alguns indígenas ainda saquearam botijões de gás Que ficaram aí às margens da rodovia Há muitos anos atrás eu falei aqui em um vídeo, afinal nosso canal tem mais de 10 anos Eu não lembro qual vídeo, mas eu falei aqui em um vídeo que caminhoneiros Que transportam botijões de gás, que transportam gasolina, óleo diesel, etanol Eles tinham que ter um seguro de vida diferenciado Não só aquele adicional de periculosidade Eles tinham que ter um seguro de vida para a família Quando aconteceu uma tragédia como essa, para a família ficar amparada E também na BR-277, só que lá em Morretes Um ônibus da aviação graciosa, ele pegou fogo Mas graças a Deus, todos os passageiros, motoristas, conseguiram sair Antes que as chamas tomassem totalmente o ônibus Que ficou completamente destruído nesse incêndio Agora vejam o vídeo original aí que o morador gravou E também o vídeo do ônibus aí que pegou fogo lá em Morretes, no Paraná Ponte Rio das Cobras, Nova Laranjeiras Aparentemente uma carga de botijão de gás Na frente da minha casa aqui praticamente E aí E aí E aí Carreta de gás Carregada de gás Meu Deus Ponte Rio das Cobras Cobra, nova laranjeira. Aparentemente uma carga de botijão de gás. A CIDADE NO BRASIL